E estão na carceragem da DIG de Rio Preto as duas mulheres suspeitas de maltratar um menino de 8 anos em bálsamo. Trata-se da mãe do garoto e de uma amiga dela. A Joyce Cremonese tem os detalhes. Joyce, bom dia. O que deve acontecer aí com essas mulheres? Bom dia, Andrea. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Elas devem ser encaminhadas para a cadeia feminina da cidade de Nhandeara. O inquérito policial foi aberto e deve ser concluído nos próximos 30 dias. A prisão preventiva delas foi decretada para o bom andamento das investigações. O crime aconteceu no dia 18 de maio, na casa em que esse garotinho de 8 anos mora. Uma amiga, amiga dessa mãe, da mãe dele, teria visto que ele teria despejado óleo de cozinha dentro de um pote de arroz cru. Essa amiga, então, julgou que esse garoto merecia uma punição e ordenou que ele ajoelhasse em cima desses grãos de arroz cru e ainda comesse esses grãos misturados ali com óleo. Ele teria ficado nessa posição, virado para a parede, por mais de uma hora. E como se não bastasse, ela ainda filmou toda a ação. O mais curioso é que essa mulher depois encaminhou esse vídeo para o conselho tutelar da cidade de Bálsamo, dizendo que a mãe do menino estaria agredindo, ele teria dado essa punição ao garoto. O conselho tutelar foi até a casa, averigou o que teria acontecido. A mãe, de fato, estava na casa no momento em que tudo isso aconteceu. Ela estava embriagada, não fez nada para impedir esse castigo. E quem, de fato, deu esse castigo foi mesmo a amiga. A prisão dessas mulheres, então, foi decretada e elas foram presas na tarde de ontem. Elas vão responder pelo crime de maus tratos, de tortura, que é um crime hediondo, inafiançável e tem pena, né? Previsão de pena de dois a oito anos de prisão. E ainda, né, o conselho tutelar e a polícia averiguaram que na casa em que esse menino de oito anos mora, junto com um irmão menor ainda de três anos, a mãe dele ainda realizava algumas orgias sexuais na presença dessas crianças. Então, elas estão preventivamente no conselho tutelar da cidade de Bálsamo, até que um parente aí mais próximo seja encontrado. Andrea. Que história, hein, Joyce? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.